Fala Riffes! Beleza? Então galera, vou estar mostrando aí para vocês a montagem desse novo aquário. A gente fez uma enquete no Instagram, se você não me segue no Instagram, me segue aqui, vai aparecer aqui em cima. Se você quiser estar sempre acompanhando aí a evolução desse aquário, então você se inscreve. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilha para aquele amigo que adora aquário, mas não sabe por onde começar. Beleza? Então vamos para o vídeo, galera! Vou estar utilizando esse substrato aqui, ó. É bem branquinho. Tô fazendo a colagem aqui das rochas para o aquário. Tá ficando um espetáculo, galera! Botei a outra ali dentro já. Pessoal, eu tô colocando as rochas agora. Botei o substrato, né? Tem uma rocha ali ainda no chão, secando. Vai ficar ali, vão ser três ilhas, né? Vou fazer o teste da iluminação, galera. Botei a... Instalei uma iluminação aqui de T5 com LED. Eu vou estar fazendo o teste e vou mostrar aí para vocês. Como vai ficar mais ou menos, né? Isso aí é o LED azul, né? LED azul. Aí, logo em seguida eu vou ligar o T5 azulada, né? Dá uma luz bem bacana para os SPS aí, né? E, por último, liga a luz branca, né? Dá uma clareada bem bacana. Vai entrar aqui aquela terceira rocha. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, pessoal. Comecei a colocar aqui para encher, né? E vamos ver como é que vai ficar. Como eu falei, né? Foi... Feito uma enquete no Instagram. Se a gente ia usar com substrato ou sem substrato. E ganhou com substrato. Substrato bem branquinho. Vamos ver como é que vai ficar essa montagem aí. Também já coloquei duas bombas aqui. Uma aqui e outra ali. Vou fazer o teste delas, né? Porque ela é 13 mil litros, né? Que ele vai ficar bem forte a circulação. Então, fiquem ligadinhos aí no canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Para você estar recebendo a notificação de vídeos novos. E logo, logo vai ter a atualização desse aquário aí. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou estar postando aí para vocês. Beleza? Grande abraço aí. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.